RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos conversar sobre a perda do controle do ciclo celular no câncer. Para começar este vídeo, é importante falar que existem outros níveis mais elevados de regulamentação que ocorrem aqui. E eu comecei a falar sobre eles quando mencionei a nossa proteína RB. No entanto, o controle do ciclo celular ocorre em um nível superior com um par de proteínas-chave, além de RB. Uma das proteínas sobre a qual falamos que regula em um nível muito alto é P53. Ela tem até um apelido, é a guardiã do genoma. E ela é tão importante que a revista Science a chamou de a molécula do ano, em 1993. Até a bromina, que é a principal molécula do chocolate, nem mesmo recebeu essa honra ainda. Então, isso mostra para você o quão importante é a P53. É mais importante do que chocolate. P53 se liga diretamente ao DNA para produzir proteínas que bloqueiam a progressão do ciclo celular. Uma dessas proteínas inclui P21. P21 funciona para inibir CDK. Com isso, a CDK não será capaz de ativar a replicação do DNA ou a ativação da mitose. RB é outra proteína que está associada com a função de P53. E essas proteínas são consideradas genes supressores de tumor. Sendo assim, RB é uma proteína que é produzida a partir de um gene supressor de tumor, assim como o P53. Então, vou escrever isso aqui. Essas proteínas são consideradas genes supressores de tumor. Ou melhor, eu devo dizer que elas são feitas de genes supressores de tumor, que são importantes porque, se elas ficarem defeituosas ou se elas tiverem uma mutação que as façam perder a função, esse é um termo importante, defeituosas ou se houver perda de função, o que vai acabar acontecendo é que você vai tender a ter câncer. Câncer, que eu acho que você e eu podemos concordar que não é uma coisa boa para se ter. Então, é muito importante ter esses genes supressores de tumor. Para ilustrar como isso é importante, se você olhar a P53, mais de 50% dos tumores têm defeito na P53. RB tem esse nome porque um defeito em RB levaria a um tumor do olho, conhecido como retino, e é daí que tiramos o R, retinoblastoma. Enfim, essa é a razão pela qual essas duas proteínas são consideradas genes supressores de tumor. Agora, o P21 é algo muito incomum porque ele não leva realmente a câncer quando está defeituoso. Inclusive, cientistas descobriram que camundongos sem P21 têm a capacidade de regenerar seus membros. Isso é muito estranho, não é? A falta de P21 causa a capacidade de regenerar seus membros, os seus braços e pernas. Ainda estamos tentando descobrir exatamente como algumas dessas proteínas-chave funcionam. Mas é importante entender que esses genes supressores de tumor são essenciais para garantir que a gente regule o ciclo celular. Ou seja, a gente não vai apenas para o divida, divida, divida e por aí em diante. A gente quer ter certeza que só dividiremos quando for apropriado, quando uma célula estiver pronta para isso ou se é mesmo uma célula que é para ser dividida em primeiro lugar. Porque, como veremos em nossos próximos vídeos, mitose ou divisão celular requer muita energia e a maquinaria da proteína para isso acontecer. Portanto, precisamos ter certeza de que é o momento certo para dividir a célula. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos até aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e 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 um grande abraço. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço,